Nesse sentido, nós, PCO, nós elaboramos um calendário de luta do nosso partido e das pessoas que acompanham o nosso partido, que é o seguinte, no próximo final de semana, o PCO vai realizar uma reunião ampliada da sua direção, mas nós vamos começar a organizar em todas as cidades mutirões para distribuição de panfletos nos bairros operários, nas comunidades, nas favelas, etc. Nesse meio tempo, nós vamos lançar um cartaz, fora Bolsonaro, convocando o 24 de maio, porque não tem cartaz, ninguém publica nenhum material. As pessoas que quiserem participar, nós estamos organizando uma campanha, venha colar cartazes conosco. Vamos encher o país de cartazes de fora Bolsonaro, vacina, ajuste, etc. e tal, ato do dia 24. Vamos transformar isso aqui numa publicidade gigantesca. E também distribuir panfleto nos bairros populares convocando o ato. E nos dias 10 e 11, nós vamos fazer grandes mutirões, o mutirão nacional, para conversar com o povo, distribuir panfletos, etc. e tal. Todo mundo que está acompanhando aqui a nossa atividade está convidado a participar. No dia 17, sábado, nós vamos fazer plenárias do que nós estamos chamando de bloco vermelho, o movimento vermelho, em todas as cidades que a gente puder fazer. Venha organizar conosco essas plenárias. As plenárias são para organizar a intervenção do setor mais combativo, mais aguerrido, nos atos. E a própria convocação dos atos. E no dia 24, nós temos o ato que nós esperamos que sejam manifestações muito grandes de massa que aprofundem a crise do governo Bolsonaro, a crise da burguesia, e façam avançar o movimento geral em todo o país. Então, companheiros, vocês que estão nos acompanhando aqui, estão convidados a participar. Venham participar conosco, venham participar com o partido que mais ativamente e com maior clareza tem se esforçado nesse período para organizar a luta contra os golpistas. Obrigado. 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 Obrigado.